Sobre um dos objetivos da arte sacra, a arte sacra tem uma finalidade muito importante, que é a de promover a evangelização por meio de imagens tais quais percebemos aqui, podemos perceber que existe uma catequese que se dá por meio da imagem. No caso aqui temos a representação dos mistérios do rosário, que se começa com a anunciação do anjo, a visitação, o natal, a apresentação de Jesus no templo e Jesus entre os doutores da lei. A arquitetura também corresponde ao desenho, temos aqui a presença deste banco, onde sentam seus ministros e ao centro a cadeira chamada de cátedra, onde se senta o presidente da celebração, o padre ou o bispo. Temos uma composição geral, no estilo bizantino, com uma releitura de aspectos da arte moderna que confere uma modernidade e uma leveza para os desenhos. Agradeço a todos pela atenção, muito obrigado, tchau para vocês.